O raço fica na própria praça de toaleta. Eu sou o Gustavo. Eu sou o Arthur. Eu sou a Ana. Eu sou a Gabriela. Eu sou a Denise. Nós somos de São Paulo e estamos viajando com... Tchua Boa e Cher! Estamos subindo aqui uma ladeira que é pra colocar a prova. Qualquer preparo físico. Você queria subir e dançar também? Sempre. Sempre. E olha só. Estamos em Madrid, Espanha. A caminho do rastro. O rastro é a feirinha mais conhecida aqui de Madrid. É uma feirinha onde se pode encontrar de tudo. Tudo que tu pode imaginar. Eles comercializam aqui no rastro. Então, coisas novas. Coisas usadas. Coisas de segunda mão. A maior parte delas coisas usadas. Coisas de segunda mão. Essa feirinha é bem conhecida. É muito turística. Ela consta em todos os guias turísticos de Madrid. Quem via Madrid tem que conhecer o rastro. Porque é uma coisa muito antiga. Ela começou em 1740. Então, em 1740 as pessoas já vendiam suas coisas usadas. Mas legalmente foi só em 1905 que eles começaram a autorizar a venda de coisas usadas na rua. É tudo controlado pela prefeitura de Madrid. Eles controlam tanto os números de casinhas que podem vender. O espaço de cada uma. O que eles vendem nelas. E uma coisa. Aqui se pode vender tudo. Menos animais vivos e alimentos. Dizem que aqui no rastro se pode encontrar de tudo. Tudo. Quer uma parte de um carro usado? Tem. Quer encontrar figurinha do álbum da Copa do Mundo de 86? Mas tem. Vamos fazer um desafio? Vamos tentar encontrar alguma coisa? Diz algo que você gostaria de encontrar. Eu quero encontrar uma Barbie roqueira. Porque é uma Barbie que eu tinha quando era criança. A Barbie roqueira. E você? Então, não. Vamos em busca da Barbie roqueira. Eu não achei a Barbie roqueira. Mas eu achei a Anna Star. Que é quase. Ela é uma estrela. Não, mas tem umas bonecas bem assustadoras aqui. Agora eu fico me perguntando se essas pessoas tudo que vem aqui são tudo curiosas. Que nem a gente para conhecer, passear, aproveitar o dia, comer uma tapa, dar uma canhita. Ou eles vêm para comprar mesmo? Eu acho que vêm para comprar. Eu acho que sempre tem alguém precisando de alguma coisa. Quem não vai precisar de um elefante? Tem até um dólar ali, Leonata, de 20 dólares. É dólar? Não, é umas 50 pesos. Será que a minha vai encontrar a Barbie agora? Essas cabeças de boneca aqui me lembram a Liza e o Fernando. Não lembra? Que a gente explodiu uma cabeça de boneca quando a gente se encontrou. A gente ainda não achou a Barbie roqueira, mas a gente achou as figurinhas do Pokémon. As pessoas que colecionam figurinhas e gostam, seja de Pokémon, futebol, do que sejam, aqui é uma área onde as pessoas vêm para fazer troca de figurinha. Então está todo mundo aqui na minha volta trocando figurinhas. Aqui atrás, o pessoal aqui atrás está trocando figurinha também. Será que aqui na Espanha teve moda de papel de carta? Porque as meninas trocavam papéis de carta. Eu tinha uma pasta com vários papéis de carta e eu trocava com as minhas amigas. E tinha uns papéis cheirosos e tal. Será que aqui teve moda? De repente tem aqui na Feira do Rastro. Eu adorava. Eu tinha coleção de figurinhas de futebol lá nos anos 90. Depois dos anos 2000 eu já não colecionei mais. Esse aqui é da Copa do Mundo. Tem até figurinha de wrestling, dos lutadores mexicanos. Procurei uma Polaroid. Quer de presente? Gente, eu queria uma Polaroid dessas que... Ela queria não, ela me enche o saco por essa Polaroid. Me enche o saco. Quem gosta de antiguidades, com certeza aqui a Feira do Rastro é um prato cheio. É muito legal. Porque tem muita coisa antiga. Entre as coisas estranhas que a gente encontra aqui no Rastro, encontramos revistas e filmes adultos usados. Já pensou comprar um filme ou revista adulta usado? Tem muita gente comprando ali, ó. A banquinha tá cheia. É só os velhinhos comprando. Mas sim, a barraca tá... A barraca tá bombando. Faz 40 minutos, estamos caminhando e nada da Barbie. Mas não vamos desistir. Eu acho que talvez Barbie não era uma coisa famosa aqui na Espanha. Não, mas aqui dizem que tu encontra de tudo. Vai ter de tudo, menos da Barbie. O que eu vi, as minhas impressões do Rastro, foi que são coisas usadas, coisas antiguidades que as pessoas provavelmente tinham nas suas casas e a decidiram vender, figurinhas. E gente que vende coisas assim, sei lá, pijama. Tem muitas flores, tem óculos. Flores, óculos, essas coisas. Livros, aqueles discos antigos. Mas, falta uma coisa. A Barbie. A Barbie. É a Barbie, é a Barbie. Essa não é roqueira, é a Barbie espanhola. Quase, quase. Mas a gente vai achar a roqueira. Vamos achar. Agora, é aquele desafio. Quantas casas eu já vi uma máquina igualzinha a essa? Pelo menos na minha casa tinha, na casa das minhas tias tinha, e na casa do Rô também tinha, porque ele já me contou, agora eu quero saber de vocês, se vocês também tinham uma máquina dessas, na sua casa tem uma máquina dessa como decoração, ou já teve uma máquina dessa como decoração, porque isso aqui é um clássico, né, das máquinas. A Mia tava reclamando que o celular tá quebrado, que ela quer um celular novo, achei. Vamos ver qual o celular que ela vai comprar agora. Escolha o que tu quiser. Se quiser escolher três, te dou três também já. Ai, vamos ver se eu encontro o iPhone 7 aqui. Tem um aqui que nem abre. Mas não é só celular, cabo tem muito também, olha aqui, olha a quantidade de cabo. Tem canetas usadas também, caso alguém precise. Isso me lembrou muito a coleção do meu primo, o Regi, ele tem uma coleção de canetas repetidas, assim, a coleção dele é gigantesca. Regi, você ia se encantar aqui com essa coleção aqui. Achamos a Barbie roqueira. Ontem ela foi pro show de rock, a festa foi grande, porque ela acordou pelada hoje, mas está aqui, a Barbie roqueira. A Barbie roqueira depois da guerra. Quem disse que não encontrar? E se você quiser um leão, um bicho de pelúcia de leão, usado, aqui também tem. Gente, é impressionante ver que as pessoas realmente compram as coisas aqui. Mas vem procurar um fio que faltou de algum equipamento, vem comprar antiguidades, vem comprar aquele óculos de leitura, que perdeu. Inclusive você podia comprar teu óculos aqui, né? A pergunta que não quer calar. Você que já viveu aqui muitos anos em Madrid, você já comprou alguma coisa no rastro? Não. Já vendeu alguma coisa no rastro? Não. Eu queria comprar hoje uma Barbie pra ti, mas tu não aceitou. Porque te der um celular novo, tu não aceitou. É que eu não encontrei o iPhone 7 lá naquela casa. Hoje era a minha oportunidade de comprar alguma coisa no rastro, mas ela não deixou. Hoje ele ia abrir a mão, gente. Finalmente. Por favor, diga nos comentários se você já conheceu o rastro, o que você achou. Quais foram as suas impressões quando vocês vieram visitar o rastro. Eu fiquei surpresa, eu achei muito mais organizado e muito mais... Bonitinho do que eu imaginava. É um lugar muito legal de se vir nos domingos de manhã e feriados com amigos, famílias, aproveitar, passear, ver pessoas. E o mais engraçado é... Fim de tapas, canhas. Então eu espero que vocês tenham gostado. Deixe aquele like porque o like ajuda. Dá uma olhada se você está inscrito no canal porque recentemente a gente recebeu vários comentários de pessoas que eram inscritas e que por acaso a inscrição desapareceu. Então dá uma olhada, confirma se você é inscrito e não se esqueça também de ativar as notificações dessa maneira que eu estou dizendo aqui agora, clicando no sininho e confirmando e salvando as alterações. Compartilhe com aquele amigo que gostaria de comprar também uma Barbie usada no rastro. E nos vemos amanhã com mais vídeos e mais histórias. Tchau!